Olá, meu nome é Sten. Gostaria de fazer uma pergunta para a Doralice e o Marcos. Como vocês podem caracterizar o estilo de artes visuais e design de ambientes com o estilo atual? Qual foi o estilo dessas áreas que mais chamou a atenção de vocês dois? Assim como nas artes visuais, o design de interiores, o design de ambientes, ele também tem vários estilos. A gente começa estudando na faculdade desde os primeiros objetos que foram feitos tridimensionais. Então isso a gente já estuda porque já é design, aquilo que é usual, as primeiras cadeiras, e isso vai evoluindo. Então isso que a gente está sentado hoje, ele tem sim antepassados de onde veio. Mas assim, falando atualmente, eu atuo mais na área do design contemporâneo mesmo. Porque o contemporâneo, além de ser atual, aquilo que a gente está discutindo agora, o contemporâneo ele consegue também trazer um pouco do clássico, por exemplo, e você construir um ambiente ou uma composição cenográfica com referências clássicas, mas que você consegue comunicar com a contemporaneidade hoje. Um dos estilos das artes modernas que mais me atrai é o expressionismo. Então eu gosto de pinturas assim, que não sejam aquelas desenhos muito trinchados, aquelas coisas muito... eu gosto desse também, que é o mais clássico, tá? Mas eu gosto daqueles borrões, sabe? Que se faz, joga tinta, faz aqueles borrões. É uma coisa que me atrai muito, porque vai ter essa espontaneidade. Na contemporaneidade ou nas artes contemporâneas, existem várias linhas que você pode atuar. Eu posso fazer a pintura, eu posso fazer a fotografia, eu posso fazer o desenho. Então tudo isso são linguagens dentro das artes que a contemporaneidade também, ela vai recebendo isso e vai desenvolvendo todas essas linguagens. Meu nome é Jaciane, eu queria saber do Marcos, como é que ele se sente ao ver o projeto dele saindo do papel e sendo colocado em prática? E os seus clientes ficam satisfeitos com o seu resultado? É muito gratificante, assim, eu lembro da primeira vez que eu desenhei um móvel e consegui ir na mercenaria e ver aquilo ali no protótipo, né? Que não era nem a peça pronta, assim, finalizada, com acabamento, com pintura. Aquilo ali já deu um, nossa, eu consigo fazer isso, sabe? É muito legal, muito gratificante. E não só da parte de produto, né? Acho que qualquer projeto que você projeta, pensando nas necessidades que o cliente precisa, acaba que você mexe com um pouco dos sonhos das pessoas. Então, quando você vê o projeto pronto, assim, e artisticamente, da forma como você imaginou, você fica satisfeito, você pode ter certeza que o cliente vai ficar satisfeito. Porque a primeira necessidade, a primeira pessoa que você vai escutar é o cliente, aquilo que ele quer. Então, se você conseguir transferir aquele desejo, né, que não é seu, mas já é de outra pessoa, que você pega o seu talento e pra tentar, né, realizar aquele sonho da pessoa, é muito gratificante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E na Universidade, o que pretendentes das artes plásticas e do design de ambientes vão encontrar? Coordenadores dos cursos na UFG apresentam pra você as duas formações. Confira! O curso de design de ambientes tem sua origem na década de 90 como curso de decoração e vinculado com uma habilitação do curso de artes visuais. Posteriormente, passou a se chamar curso de design de interiores, ainda com uma habilitação, até que em 2012 passou a ser um curso independente de graduação e com uma denominação nova de design de ambientes. Esse curso mudou esse nome em razão da equipe que consolidou o projeto pedagógico perceber uma possibilidade maior do designer trabalhar não somente com a parte interna dos ambientes, mas também com a parte externa dos ambientes e não se limitar a questão de escalas ou os específicos. Então, a denominação design de ambientes vem a se consolidar como uma apropriação dos designers pra pensar o espaço de uma maneira integral. O curso de artes visuais, bacharelado, é um curso que tem a sua duração de oito semestres, ele é predominantemente matutino e traz disciplinas bem equilibradas entre disciplinas práticas e disciplinas teóricas. O curso tem como enfoque formar os alunos para a produção em artes visuais. Ele também ajuda esses alunos nessa produção, na pesquisa visual, pessoal e também habilita esses alunos a também inserirem a sua produção artística no mercado de arte. A licenciatura visa basicamente a formação de professores na área, professores para a educação básica, com o diferencial neste curso que prima por as questões da contemporaneidade. Então, pensar as questões do mundo contemporâneo, como que a arte vai lidar com o ser humano, com as questões da tecnologia, com as questões do multiculturalismo, pensando como é que esse enfrentamento chega na agenda pedagógica dos professores de artes visuais. Hoje em dia, ele recebe uma formação que o prepara para atuar em museus, galerias, em projetos de caráter social, como ONGs e OSCIPs. Então, toda essa, digamos, flexibilidade, que é uma necessidade hoje de termos professores que tenham esse ir e vir em áreas mais amplas do que só a escola. Se bem que a escola, o chão da escola, continua sendo a nossa prioridade.